A Isolda não está sabendo nem falar, a comunicação também é ruim. A Isolda tinha que dizer assim, quem é pobre não vai pagar a taxa do lixo. Não, ela vai dizer assim, a linguagem técnica, quem está no CAD único não vai pagar, e a metade da população sobranense não vai pagar a taxa de lixo. A outra metade, a população em geral, vai pagar 10 reais fixos. Olha só o desespero, 10. Aqui parece aquela história do bode na sala, como se ela estivesse fazendo uma grande coisa. Então eu te coloco uma maldade enorme, é o bode na sala. Aí chega e eu digo, não, eu vou diminuir. Oxe, ela fez isso. Então ela está dizendo que vai acabar com a taxa de lixo, não vai cobrar. Não é não acabar, não vai cobrar a taxa de lixo, porque a prefeitura vai bancar esses 10 reais que os pobres do Cadastro Único pagariam. O candidato do outro lado, Doutor Oscar, disse que o primeiro ato dele é acabar com a taxa de lixo. Ninguém vai pagar a taxa de lixo. A Isolda está correndo atrás. A Isolda está correndo atrás.